Muitas expectativas em relação aos filmes que estão, que tem sido lançado, tem sido muito surpreendente e impactante. Para conhecer o amor de Deus, eu acho uma forma muito estratégica, acho muito legal, muito forte. O próprio nome deixa assim, em defesa de Cristo, o que vai ser isso? Vim aqui para ser totalmente surpreendido, como das vezes anteriores. A gente está vivendo um tempo onde o cinema abriu as portas para muitos filmes cristãos. Tem um grande público hoje, até mesmo não cristãos, assistindo esses filmes. É um avanço enorme no cristianismo no Brasil. Então, cara, esse é o máximo. Acho que a gente está vivendo um momento espetacular. Estou doido para entrar lá dentro e começar o filme logo. A expectativa como um cristão é que o filme comunique minimamente aquilo que o Evangelho diz. Que venha falar daquilo que Cristo é, das coisas que nós acreditamos como cristãos, da verdade da cruz. Tem sido assim, uma viagem que Deus tem nos levado. São dez filmes nos cinemas. Então assim, foi realmente algo muito além do que a gente imaginava. E aí, com a 360, foi assim, uma avalanche, tipo, até brinco, né? Um rolo compressor de filmes. E em dois anos a gente lançou dez filmes. E assim, se colocar no currículo, são mais de oito milhões de espectadores entre os filmes. Você que é pastor, líder, a gente tem projetos que são filmes que depois do cinema ele vai para onde? Para o Cine Church. A ideia é, o filme a gente leva as pessoas para o cinema. O Cine Church a gente inverte. A gente coloca um filme que às vezes nem vai para o cinema, mas ele vai para o Cine Church e aí é fazer da igreja um cinema. Eu acho o filme muito lindo, maravilhoso, autêntico, porque mostra a transformação de um homem, quando ele realmente acredita no poder de Deus e o propósito para a vida. Contra os fatos não há argumento, já diz o ditado, né? É um fato que Jesus ressuscitou e a igreja se alegra nisso. E nós como igreja nos alegramos em que possamos levar essa mensagem a todo mundo. Às vezes não só indo, mas também através de um filme. Então glorificamos a Deus por essa produção e que alcance muitas pessoas. Foi muito bom. Convido em toda a família, porque é um filme que vai impactar a sua vida e das pessoas que você tem orado para que elas possam aceitar Jesus. Levem ela dia 14 de setembro para verem juntos em defesa de Cristo. Achei muito bacana, porque é baseado na história do Lee Strobel e mostra como ele foi pesquisando ali em bases racionais, as evidências da fé cristã, da ressurreição de Jesus. É um filme excelente, muito bom, recomendadíssimo e vale a pena ver. Uma pessoa que era completamente cética, uma pessoa completamente ateu, que queria converter os outros ao ateísmo e ver que ela não consegue. E acaba criando uma ferramenta para a gente como cristão, para levar para outras pessoas. Eu certamente vou indicar esse filme para as pessoas, não só na igreja, mas no quartel, no meio ambiente de trabalho, que eu sei que vai ser uma bênção muito grande na vida dessas pessoas. Quem assiste a um filme desse e tem dúvida na ressurreição de Cristo, ele consegue ver que existem as provas concretas de fato da ressurreição de Cristo. Daquele momento, eu tento provar para ela e para o resto do mundo que eles estavam errados. E o que aconteceu no próximo me mudou. Me mudou. 永遠. Um abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto